Avança o Intense Healy por fora e vai ganhando o terreno, Cartola, abaixo de meio de raia, levanta o Bandit por fora, lá por dentro tem cabeça de vantagem, avança o Intense Healy, o Intense Healy vai passar, passou, livrou a cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo, cruza uma faixa final. Intense Healy, Bandit, Cartola, Temperado, Holy One, até o último, Blue Celerix, o resultado do quarto parque que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória do número 4, Intense Healy numa bela direção do Marcelo Almeida.